Na escuridão do beco, de lucros ou de traição A adrenalina é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus O que malandro de verdade tem muita fé em Jesus É perigo, eu sei que eu estou vivendo Fazer o que mais sim nesse momento É daqui que eu tiro meu sordo Quero um do bordo, entre rajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chamar Quero um do bordo, entre rajadas e pipocos Manda buscar, necessito se não fico louco Cedo ainda pra eu chamar Eu tô vivendo isso, meu mano, já faz um tempão Mas quem é bom já nasce feito, eu garanto o refrão Quase graduado de comar do canudo na mão De peito aberto sempre esperto com a traição Deixa eu levar, deixa eu levar, mas sei que pá Olha a vacilação Quero um do bordo, entre rajadas e pipocos E aí A CIDADE NO BRASIL